Fala aí, aqui é o Ryuk, e hoje eu trago o Smite novamente, tinha um tempo que eu não fazia vídeo de Smite, tinha uns dois meses, é uns dois meses, bom, pra começar vou falar o meu time, eu tô com um Ares, um Mercúrio, um Anubis, um Yohui, Yohui, sei lá o nome dessa porra, que é um boneco novo, né, olha, ele sabe que ele é pintante, pra caralho, porra, e eu tô de Nate, bom, um Tank, um Assassino, um Mago e dois Caçador, eu dei, eu apertei primeiro na Nate, não dei Stalloc, eu apertei primeiro, e o Corno, foi, viu que eu peguei o Caçador primeiro, e pegou o Caçador do Stalloc, eu fico muito puto com o Stalloc, mas, fazer o que? Bom, eles vão lá ficar, né, destruindo o bichinho, ei, deu lag, caralho, destruindo o bichinho, bom, avisa logo, que se de lag, é porque, né, meu computador não é um dos melhores pra jogar, então, tô gravando, já não é bom jogando, aí sacamos, né, então, vamo lá, vamo lá, os caras tão farmando já, essa porra tá travando, boa, 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 Porra, tá travando tudo, tá travando tudo, eu fechei o Facebook, eu fechei o Facebook, não lembro, fala aí galera, aqui é o Ryuk, bom, eu te esqueci de gravar, deu um problema aqui, eu tava gravando, agora eu não tô mais, deu uma zagara louca aqui, beleza, Bom, tô jogando Smite, trouxe de novo pro canal, né, porque tem tempo que eu não trago, vou voltar na base aqui, ó, divando, tá, não foi, beleza, aí, ó, o cara vai morrer, mano, não, pega, mata, Ah, matou sozinho, matéria de quem? Cronos, foda-se, travei, de nada tio, não, 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 não morre pra tia não, corre nego, puta, agora salva o cara, não vai salvar, não salva, 5, isso, vai, tá, 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 puxinho, porra, morreu, nem que eu faça a mágica, isso, dá salença da sua mãe, corre, né, morreu feio, toma, fica esperta, Aí, boludo pronto, entrou, eu empurrei o negócio sozinho, que eu sou desse, agora eu recuo, ah, moleque, que eu sou desse, estute, estute, Toma, toma, fica esperto, fica esperto, agora a gente faz o que? Volta na base que tá sem MP, Aí, a gente recua, tamo vencendo a partida, não podemos dar mole, eu já tô 2 barra 0, cara, eu não sei se eu gravei os 2 kills, vou editar o vídeo e vou ver, Se eu gravei, gravou, se não gravou, que pena, aí a gente vem aqui, faz esse arco de outro seu, vai ficar bem mais rápido, Olha que cute deliciosa caindo ali, ó, olha, calma, noobs, tô chegando, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver que eu pego, deixa eu ver, ah, Corna, correu de mim, oh, mata esse Cronos, Corna, correu de mim, oh, 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 corre A gente vem aqui, ajuda os caras. O cara lutou pra salvar o derrotado, mas beleza. Toma, com a papel kill, mas beleza. A gente vai, vai pra frente. Cadê você, cães? A gente ecoa. É, faz assim, ó. Mata os minios. E você, dorqueiro? Vem cá. Travei. Só matar. É meu. Porque eu travei, então é meu. Ai. Tô com o tijá quase, hein? Ih, morreu. Quase daí, tio. Porra. Ah, mano. Legal isso, hein? Na hora que eu fui lutar. Legal isso. Uta noobs, uta noobs. Uta matou o noobs. Ah, isso. Kronos, filho da puta. Ah, deixa eu voltar logo. 10 segundos. Mano, que coisa chata, velho. Tinha que dar respawn logo. Vai lá, noobs. Mata-se lá, noobs. Vai lá, eu quero outro. Quero outro cara. Isso. Não. Quero outro cara. Matou. Tô chegando, nego. Tô chegando, nego. Ó, tem um cara cega apenas um ali. Matou. Matou outro. Ah, moleque. Vamos lá. A gente mata os meninos aqui, ó. Pra ajudar. Espera por mim. Aí, eu errei o negócio tipo de travar. Que delícia. Olha, eu tirei o HP todo da tia. Ah, e Silence. Ah, é. Que delícia. Nossa. Deve ser assim. Isso é aparência. Doín 10. A atosta. Caralho. O Kronos ainda matou o cara, mano. Tô nem acreditando nisso. Morreu pro Cronos, velho. Morreu. Ih, caralho. Recua. Ajuda aqui, Hades. Ajuda aqui, Hades. Porra, Hades. Ah, o cara tá atrás de mim indo. Recuar! O que isso é por mim? O que isso é por mim? Puta, mano. Vou morrer. Os Minions, os Minions. Puta, mano. Esses lixos da porra. Que pariu? Travei só matar tio, quando trava é só matar Esse mercurio tá quanto? Filho, tá pelão ele já, 8 barra 3 Morreu Ui Caralho, tô sozinho aqui Ah, mano Aff, tio Scylla, prepare que seu cu vai ser comido Aff, mano, não Ah Peraí Merda Ai Recua, recua Morreu, tem que ser faca mágica se ficar vendo Porra, não tem que Ah, tô sem ult 4 segundos Vai morrer Morreu pro Kronos Isso, morre pro Kronos mesmo Korn Ah, que pena Agora que eu vi ela que ela tá sem nada Ah Cora 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 O que é isso? E aí 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 Toma fique esperto puta Pode vir tanque pode vir Jesus Agora eu vou voltar para a base aqui Não falta não Tranquilo ainda Sai daí cara Porra Poupou aqui o filho da puta E aí 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 Ó O campo sai aqui Cadê agora Cadê-se A gente compra uma fatalis acelerada Tudo certo Vamos lá Vamos lá nego Vamos lá nego E aí E aí E aí Isso Delícia Aí Eu quase mato a puta É só encostar nela Espera Já que eu tô te vendo Hummm Ui Quem é aquele Quem é aquele CKP? Ah Filho da puta Não deu tempo Tão papai kill Corna Corna Corno É Boa Caralho Tô vendo a NASA Tô explodindo Cara Caralho Tô vendo a NASA Tô explodindo Cara Agora que eu vou correr Sai daqui Mercurio Sai daqui Que esses caras Tô vendo Caralho Matou Boa Agora Morre também Falei Matou pra morrer Morreu babaca Otário X1 Vem pro X1 Vem pro X1 Fica esperto Ah Moleque Ha Chupe uma benga Tio Cadê? 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 Morreu Vaca Leiteira Vai fugir Ah Acabou a partida Bom pessoal É isso aí Isso é Isso aqui não é seu mapa tradicional Isso é smite Nossa velho Que bosta que eu falei Mas enfim Bom o jogo é bom É maneiro É divertido É Esse pra mim é o melhor modo que tem É o modo arena Então Tranquilão Terminei 8 barra 3 Ninguém do meu time ficou negativo Tranquilão Placar alto A gente ficou 45 barra 27 contra outro time Então Ha Gastamos na verdade Né Nate? Dança aí pra eles Isso aí Bom galera forte abraço Se inscreve aí no canal se gostou do vídeo É Vídeo novo Quer dizer novo entre parênteses né Tem um tempo que eu não posto sobre smite E por isso que eu estou trazendo hoje Beleza? É isso aí Falou, valeu e até mais Escuta a mundo DMO